E vamos então com mais informações no BG de hoje, as obras no centro de Itajaí continuam e os motoristas precisam ter paciência na região e em outras partes da cidade, já que o fluxo para em várias regiões, né? Trânsito intenso aqui na nossa cidade e nós vamos ao vivo até o local com a Juliana Senne, que traz todas as informações pra gente, já está aqui conosco. Boa tarde pra você, Juliana. Onde você está? Oi, Caleb. Boa tarde pra você e pra todos. Nós estamos exatamente nesse ponto crítico que é onde ficam as obras aí de macro-drenagem, neste momento, aqui no centro de Itajaí, na Avenida Marcos Konder. A gente pode ver que as obras ainda não finalizaram, né? Por isso os motoristas que passam por aqui, tanto os moradores quanto os turistas, estão enfrentando aí um certo transtorno. Quem vem da BR-101 e pega Contorno Sul, né? Que é Abraão, João Francisco, e quer voltar aqui pro centro, precisa fazer o contorno lá na frente onde tem o terminal de ônibus, né? Naquela rua lá da frente. Quem vai da fazenda pro centro, daí tem que fazer a conversão na rua Tubarão. Por enquanto, os motoristas vão enfrentar realmente esse transtorno. Essa obra aqui, exatamente essa que nós estamos mostrando, que fica nesse local onde tinha uma rótula, ela, segundo o secretário de obras, vai ser finalizada até semana que vem. Mas aí os moradores não vão ficar livres de transtornos no trânsito, não. Porque mais à frente vai ter novas obras com relação à macro-drenagem e vai causar transtornos também nos próximos dias. A previsão é que todas essas obras que estão acontecendo aqui no centro da cidade sejam finalizadas aí no prazo de 40 dias. Ou seja, pelo menos mais um mês que os moradores vão ter aí que passar por essa situação, né? Lembrando também que a gente questionou a prefeitura com relação, Caleb, a por que que essas obras não são feitas também à noite e durante o fim de semana. E a resposta que a gente recebeu é que pra fazer essas obras é preciso junto trabalhar com aquelas empresas que têm os cabos aí de fiação. E por isso, essas empresas não trabalham fora desse horário de expediente, né? Que vai até às seis horas da tarde. Então, por isso, não é possível agilizar esse trabalho à prefeitura durante a noite e nem mesmo nos sábados ou domingos. Então, moradores, realmente, nos próximos dias ainda vão ter que esperar um pouco mais pra que essa obra seja finalizada. Lembrando que essas obras são de macro-drenagem, ou seja, pra absorver bastante água da chuva, né? A gente sabe que nessa região do centro também acontece alagamentos com frequência e esse trabalho é exatamente o pra evitar isso. É uma obra bastante cara, é cerca de 4,6 milhões de reais que estão sendo investidos pela prefeitura de Itajaí. Mas, claro, né, Caleb, dá uma dor de cabeça porque os moradores têm que enfrentar a fila, principalmente agora nesse horário do meio-dia, porque o condicionamento acontece sim. Exatamente. É importante lembrar a questão, né, da Joca Brandão aqui no centro da cidade Itajaí. Quando fala-se em tempo, e a Juliana lembra muito bem essa condição, né, a questão de alagamentos, de chuva, tem que torcer para que o tempo colabore, porque se chover uma obra dessa, não tem como ter continuidade. Outra questão sobre fazer à noite, que é o questionamento de muitos dos nossos telespectadores, das pessoas que nos assistem, fazer o questionamento por que essa obra não pode ser feita à noite, porque existem pessoas que moram na localidade e tem a lei da questão do ruído, né, do transtorno que pode ser causado pelo alto som, pelo barulho. Então, tem um tempo hábil para a realização de obras como essa, gente. É uma área urbana, a prefeitura tem que resguardar os moradores daquela localidade e são transtornos do hoje para melhorias do amanhã. Então, quando a gente fala em paciência, realmente não é fácil ficar ali 10, 15 minutos no trânsito, esperando, né, que a situação se resolva, que os carros andem, mas é um transtorno do agora para que no futuro todos sejam beneficiados. Então, vamos aguardando aí o término dessas obras, segundo o prazo estabelecido pela prefeitura e acreditando que o tempo vai ajudar. Então, vamos lá.